Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje, agora um trabalho aqui com tarô temático xamânico e a gente vai falar sobre espiritualidade, sobre qual atitude vai te ajudar a ouvir o seu guia antes de a gente partir para as cartas aqui, eu quero dizer que no meu outro canal do youtube Despertar Espiritual, tem um vídeo lá falando a respeito disso, como você pode ouvir o seu guia espiritual e eu vou deixar o card dele aqui no final desse vídeo para você acessar e conferir lá caso você ainda não tenha assistido Então você tem a oportunidade de ganhar uma mensagem do tarô aqui para te beneficiar nesse sentido e você tem algumas dicas também no meu vídeo do outro canal que você vai poder assistir só clicando no cardzinho que vai estar aqui no final desse, tá legal? Então nós temos aí a mesa pronta já com três cartas, você vai escolher uma das três aqui na esquerda a gente tem um quartzo azul, aqui é um quartzo fumê, aqui um olho de tigre Então escolhe a sua carta, se concentre um pouquinho aí para ver qual a pedrinha que vai chamar mais a sua atenção porque é o momento de espiritualidade para você, de mais conexão e de repente é justamente a ideia que você está precisando captar aí do tarô para poder ouvir melhor o seu guia Alguns segundinhos então para a sua escolha Vamos lá, escolheu a sua carta, então vamos conferir qual a atitude que vai te ajudar a ouvir o seu guia espiritual Tirando aqui a pedrinha da esquerda, o nosso quartzo azul A carta que você tem aqui, você que fez essa escolha, eu falei que é um tarô com uma arte xamânica, né? É a carta 43, tem um nome aqui, cerimônia da doação, mas o que vai interessar para a gente é o conceito que está aqui embaixo A liberação, que tem a ver com situações que você precisa deixar ir, tá? Liberação significa isso, você soltar alguma bagagem aí, algum peso das suas costas Não ficar se prendendo às situações do passado, às circunstâncias que te fazem mal, que te causaram mágoa Esquece desejo de vingança, esquece querer dar o troco, esse tipo de coisa Porque não vai te ajudar em nada, precisa soltar esse tipo de coisa Então liberação é isso, e aí vai te renovar, então a energia vai te deixar mais leve, né? Vai te facilitar a conexão espiritual, vai facilitar para você conseguir ouvir o seu guia Então essa é a atitude que vai te beneficiar, você que escolheu aí a carta da esquerda, tá legal? Vamos ver a carta central agora, tirando aqui o nosso quartzo fumê Para quem fez essa escolha, do mesmo modo temos o número 19, cara pintada E o que interessa para a gente é o que está aqui embaixo, ó, autoexpressão O que significa isso? Você manifestar quem você é, quem você precisa ser, tá? Não usar máscaras, não fingir para agradar os outros, tá? Então tome cuidado com isso, se você está vivendo de uma forma que visa agradar outras pessoas Ter atitudes que serão bem vistas, se isso não significa ser quem você é Porque assim você acaba se bloqueando O cachorro quer sair do quarto, só vou soltar ele aqui e a gente já termina Pronto, vamos lá Senão ele não ia parar de bater na porta Mas seguindo aqui para você, a sua mensagem Então você precisa ser quem você é, autoexpressão é isso Manifestar o seu próprio ser, agir com naturalidade Custe o que custar, né? Não dá para agradar todo mundo Então a ideia é você viver sendo quem você precisa ser Sendo quem você deseja ser, tá? Autoexpressão Não querer agradar os outros Até porque isso pode dar errado E aí é ruim para você E o seu objetivo que seria de repente abrir mão Das suas próprias características em benefício de outra pessoa Não vai dar certo, tá? Não tem como isso dar certo Então você precisa de autoexpressão Quando você manifesta isso Você realmente remove alguns bloqueios Você alcança mais sensibilidade espiritual Isso facilita para você ouvir o seu guia E por que a gente está falando a respeito disso? Porque ouvir o seu guia espiritual vai te colocar nos caminhos certos de vida Vai abrir a sua intuição Vai te ajudar a ter o feeling Da decisão certa Da atitude certa A ser tomada Num determinado momento Ao você fazer uma escolha O que eu faço O que eu deixo de fazer Se você está numa sintonia fina Aí com o seu guia espiritual Então você consegue viver melhor nesse sentido Fazendo escolhas mais acertadas Certo? Então essa é uma atitude legal para você aí Para te ajudar nesse aspecto Autoexpressão E para quem escolheu aqui a carta da direita Tirando o nosso olho de tigre O que vira para você é A carta número 3 Busca da visão E a mensagem que interessa para nós Que está aqui embaixo Procura encontro Isso tem a ver com observar os sinais Prestar atenção aos sinais Veja se você não está vivendo de uma forma um pouco displicente Só deixando a vida acontecer Sem tantos objetivos Falta de atenção De modo geral Por que? Aí às vezes você está esperando Uma mensagem do seu guia Você quer Uma iluminação Você quer uma intuição Você quer ter ali Aquela percepção correta A respeito da vida Mas o quanto você está Procurando De fato Por essa situação De uma forma ativa Eu digo Tem que ver se você não está Só esperando acontecer E aí a gente tem que fazer A nossa própria parte O encontro Depende da procura O quanto você está procurando O quanto você está Percebendo Os sinais gerais Da vida Ouvir o seu guia espiritual E você vai Ver um pouquinho disso No vídeo do meu outro canal Onde eu falo a respeito Que eu já dei a dica aqui inicialmente Ouvir o seu guia espiritual Não significa necessariamente Uma voz No seu ouvido Isso acontece De diferentes formas Há diversas maneiras De o seu guia Se comunicar com você Então São vários os sinais da vida E a gente precisa Estar atento Para isso Se a gente vive De uma forma displicente Só esperando Tem gente que sempre Fica naquela posição Da espera do milagre De querer se surpreender Com a vida Mas não está Construindo essa situação Para si Então como eu falei O encontro depende Da procura Certo Isso é você se colocar Mais em postura de oração É você meditar um pouco mais Buscar mais silêncio Acalmar a sua mente Tudo isso vai te ajudar Tá Então a procura E o encontro Tem a ver com os sinais Que a vida te passa E o quanto você está pronto O quanto você está pronta Para poder visualizar isso Para poder receber Tem hora que é muito sutil Viu gente Pode ser Enfim Nem vou falar muito aqui Porque tem a dica Para você Do meu outro vídeo E lá eu explico melhor Senão esse aqui Vai acabar ficando Mais longo também Tá Mas assim A gente pega Algumas dicas aqui Que são importantes Para você considerar Uma atitude a mais No seu dia a dia Para poder ouvir O seu guia espiritual Se de repente Você acredita Que a carta Que você escolheu Ok Serviu Mas outra Também pode ser importante Receba essa mensagem Também Certo Eu falei inicialmente Para você escolher Uma carta Porque onde você escolheu Faz sentido Para você Tá Então se você escolheu Aqui por exemplo Da esquerda A liberação E aí você entendeu Que você está no momento De precisar mais Disso daqui De autoexpressão Então pratique isso Mas não descarte isso Tá É assim que eu quero Que você faça O aproveitamento Desse vídeo aqui Mas o que você ouviu Aqui e que você entende Que vai te ajudar Nesse processo Então acolha tudo Tá Afinal de contas O objetivo do vídeo É prestar ajuda Nesse sentido No caso espiritual Certo Agradeço pela presença De todos então Fico por aqui Um abraço E até a próxima